Com a terceira e última parte da entrevista exclusiva que eu fiz com o governador de São Paulo, Márcio França, no Palácio dos Bandeirantes. Semana passada estive lá, bati um longo papo com ele e agora eu te mostro os pontos que ele fala sobre eleições e sobre política estadual. Vamos ver. Durante a sua última visita a Aracatuba, na Santa Casa, o senhor falou abertamente que defenderia, e articularia com o seu partido o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Em que pé que está toda essa articulação, esse convencimento? O partido filiou o ministro Joaquim Barbosa, o ministro passou a sensação que podia ser candidato, as pessoas se animaram, eu não me animei porque eu achei que ele não fosse do ramo, ia ter dificuldade de poder sobreviver nesse nosso mundo aqui, de fato foi o que aconteceu e o ministro então desistiu. Vamos ter em julho o nosso congresso, eu vou continuar defendendo aquilo que eu penso que é o correto, que para o Brasil de hoje a pessoa mais preparada, mais estável, mais serena, mais segura, aquela que é mais previsível para as suas atitudes é o Alckmin, pelo que ele acumulou aqui no governo de São Paulo, ele foi quarto vez governador. Você viu o Brasil inteiro teve dificuldade financeira, os estados quebraram, São Paulo não quebrou. Ele, portanto, você já sabe que ele sendo presidente, ele não fará nenhum tipo de coisa que de repente assuste todo mundo e o mundo precisa que o Brasil seja estável, o mundo precisa que o Brasil seja previsível, senão as pessoas não investem no Brasil. Não investindo no Brasil, a usina de álcool lá, de uma cidade de Rio Preto, ela fecha porque o investidor não vem. Então nós precisamos dessa credibilidade, o Alckmin é sinônimo disso. O senhor não é uma figura política muito conhecida em todo o Estado, tem aí um nome mais forte na região da Baixada por conta da sua relação com São Vicente, mas por outro lado no restante do Estado ainda não tem essa visibilidade um pouco maior. O senhor acha que de alguma forma isso atrapalha a sua ascensão política? Acho que não. De maneira geral, quando eu me propus a ser vice e assumindo depois o governo, eu sabia que ia ter essa dificuldade. As pessoas em São Paulo, para você ter uma ideia, só 9% sabem quem eu sou. Se for na região de Rio Preto, andar pela rua, de cada 100 pessoas, só 9 vão saber, talvez, que eu existo. Agora, me reconhecer, menos que 9. Mas eu pergunto, com o tempo, quando começa a televisão, as pessoas também não conhecem os candidatos. A partir da televisão, a partir do início do horário eleitoral, todo mundo passa a conhecer, porque não serão muitos. Tem eu, tem o do PT, tem o Paulo Skaff, que é do PMDB, e tem o Dória, do PSDB. São quatro. É difícil você chegar num lugar que só tenha quatro e você não conhecer os quatro. Então, eles vão acabar me conhecendo e vão perguntar quem é que tem mais experiência? Quem é que está mais preparado? Quem é que se preparou a vida inteira? Quem é que está mais confiável para você entregar o governo de São Paulo num momento tão difícil do Brasil? Veja, eu fui prefeito, fui vereador, fui deputado, fui secretário de Estado, fui vice-governador, tenho 40 anos, 30 e poucos anos de vida pública, sem nenhuma mancha na minha carreira, ocupei todas as funções até hoje, decentemente, e penso que fiz bem. Nenhum prefeito, quantos prefeitos vocês conhecem, que foi reeleito com 93% dos votos? Não é muito comum. Uma cidade grande, com 350 mil habitantes. Então, eu penso que lá na frente as pessoas conhecerão. O senhor apoia publicamente o governo do Geraldo Alckmin, mas, por outro lado, ele tem um candidato no partido dele. Como o senhor encara isso? E uma segunda pergunta emendada. Um segundo turno, quem o senhor gostaria de ir? Bem, com relação ao segundo turno, é difícil escolher. Um time grande não deve escolher adversário. Para mim, tanto faz. Eu acho que o mais fácil de derrotar é o PT e o Dória, porque ambos são antagônicos. O PT, porque tem um forte em São Paulo, tem uma rejeição muito grande ao PT. Então, o Luiz Marinho, embora seja um homem experiente, que eu gosto muito, mas ele é do PT, é mais difícil. É mais fácil para mim e mais difícil para ele, eu acho. E o Dória, porque eu acho que na capital ele saiu com muita rejeição. As pessoas que conviveram com ele não gostaram da atitude e acho que com o tempo isso vai contaminá-lo na eleição. O Skaff já foi do meu partido, é meu amigo, eu gosto dele também. Agora, são candidatos diferentes. Eu venho da classe média, eu sou servidor público, como eu falei. O Skaff e o Dória têm um padrão social muito mais elevado que o meu. Então, são candidatos diferentes. Eles governariam para a elite, por exemplo, governador? Não sei, mas eu digo assim, se você vai no meio de um estádio cheio de corintiano, normalmente você é corintiano. Se você vai no estádio cheio de palmeirense, você é palmeirense. Quer dizer, é normal que quem convive com um certo ambiente defenda o seu ambiente. É normal que você, mesmo achando que o outro time está jogando melhor, você defenda o seu. E as pessoas que têm um padrão social muito elevado, elas acham que as pessoas não precisam. Assim, mas que absurdo, essa mãe não leva a criança lá? Eu me lembro que, por exemplo, no caso do César Senai, que é muito famoso, tinha aquela história da cobrança. Ninguém desclareceu para as pessoas, você sabe que a cobrança, existe cobrança. Porque, veja bem, se eu cobrar do menino, do ensino médio, do ensino fundamental, que a mãe vai pagar 150 reais por mês para ter uma criança na escola pública, a mãe não tem dinheiro. As pessoas não têm noção que a pessoa não tem dinheiro, eles não têm como pagar. Quando a gente falar, mas a pessoa não faz nada, não é, não existe emprego para todo mundo. Nós precisamos criar mecanismos de poder inserir as pessoas e garantir para essas pessoas o mínimo de dignidade e oportunidade. Não é possível você achar que só os mais fortes vencerão, só os mais poderosos vencerão. Na minha visão, a população, a grande maioria, não é feita de empresários. A grande maioria não é feita de gente rica. A grande maioria é a população de baixa renda, que sobrevive todo dia com dificuldade. Com relação à questão do Alckmin, eu acho que o Alckmin é uma figura totalmente diferente da política que eu convivi. Ele é uma pessoa muito fechada, um homem muito recluso, um homem especial, idôneo, idôneo, trabalhador, esforçado e muito simples. Uma típica pessoa do interior. A gente brincava que na chapa que nós montamos, eu e ele, era a chapa caicai, que era caipira e caissara. A gente, pessoas mais simples, não é? E o Alckmin, ele tem o candidato, como você usou a expressão, do partido dele. Ele não queria que o Dória fosse candidato. Ele pediu para o Dória não ser candidato. O Dória, como sempre, achou que podia ser mais, enfim, está sempre preparado para parece dar uma passada na frente dele. E aí resolveu ser candidato. Ele não conseguiu segurar, o partido lançou um candidato. Então eu digo que o Alckmin tem dois candidatos, o do partido e o do coração. Eu acho que eu sou do coração. E na urna qual que vale, do coração ou do partido? Qual? Na urna da Urna que o Alckmin chegar e eu votar. Ah, eu não tenho dúvida que a gente vota com o coração. O SBT interior está em 202 cidades do estado de São Paulo. Inclusive, o senhor tem recebido apoio aberto de alguns prefeitos da nossa região. A nossa emissora está com uma campanha que é Meu Voto Nosso Futuro, justamente para estimular ou para mostrar os pontos positivos de se escolher candidatos da nossa região. O senhor acredita que esse é o caminho? Eu acho que, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, as regiões deveriam ter representações específicas. Existem bons parlamentares em todas as regiões e se você puder prestigiar os seus parlamentares, é melhor. Porque uma região que não tem parlamentar ou que tem menos parlamentar do que o seu tamanho, ela fica subrepresentada. Então, eu acho importante que a região tenha seus representantes. Muitos candidatos a deputado na região de Rio Preto, que é uma região grande. Eu cito aqui a questão do Bolsoni, que é deputado estadual atualmente, do Valdomiro, que foi prefeito na cidade, o nosso deputado Carlão Pinhatari, enfim, as cidades têm várias regiões, aliás, as cidades têm vários representantes dessa região, o Pinato, que é daí de Fernandópolis, enfim, pessoas que são dessa região, que merecem suas reeleições ou pelo menos que você avalie antes de poder votar numa pessoa de fora que você não vai ter mais chance de ver. Para encerrar, o PSB é um partido dito como o de esquerda. Quais são os ideais de esquerda que o Márcio França não abre mão? E quais são os de direita que o senhor acha que são bem vistos, que são positivos? Eu acho que o discurso hoje em dia de esquerda e direita ficou um pouco passado. Por exemplo, Portugal hoje é governado pelos socialistas como eu. É um país extremamente moderno e conseguiu produzir uma solução que equilibra as duas coisas. O que é que a gente não abre mão? A gente não abre mão de que as pessoas tenham o direito à oportunidade, que as oportunidades sejam iguais. Eu não acho justo, eu não me conformo das pessoas escolherem, eu tenho uma doença, eu tenho um filho com uma doença, eu não tenho o direito de poder dar a chance para o meu filho sobreviver porque eu não tenho uma oportunidade de poder ir com ele no hospital. E o outro que tem dinheiro tem oportunidade. Eu não acho justo que um menino possa dizer, eu gostaria de fazer medicina, mas eu não tenho condição financeira, então eu não vou nem ter esse sonho. Eu não acho justo, eu acho justo que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Então, se por acaso eu não for esforçado, eu não for capacitado para exercer aquilo que eu gostaria de fazer, eu vou me conformar dizendo assim, eu tive a oportunidade, eu não aproveitei minha oportunidade. Agora, eu não acho justo que as pessoas não tenham oportunidade. Então, eu venho de uma família, como eu disse, de servidores, mas meu pai era médico, meu avô era médico. Eu tinha condição financeira melhor do que os meus amigos. E eu podia muito bem ter cuidado da minha vida. Eu optei na minha vida em fazer com que as pessoas tenham os direitos a oportunidades iguais. E eu luto por isso, eu vivo por isso, minha alma precisa disso. Eu não me conformo de outro jeito. Eu não acho correto quando eu vejo, por exemplo, um episódio como esse na capital de São Paulo, que famílias ficaram intocadas lá dentro de um prédio sem nenhuma condição, e aí pega fogo, morre todo mundo, cai um prédio inteiro, porque nós não conseguimos entregar uma casa para as pessoas. E a gente tem condição de entregar as casas. A gente precisa conseguir criar oportunidade e correr mais depressa, e fazer as coisas mais depressa. Agora, isso é ser de esquerda? Então, eu sou de esquerda. Se isso é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Eu acho que as coisas não podem ficar ao livre do mercado. Porque, sinceramente, eu não acho que seja normal que a pessoa que está lá, o empresário, a pessoa que é industrial, eu sou casado com uma empresária, mas eu vejo, a cabeça da pessoa, ela tem que cuidar para que tenha funcionários, bem pagos, etc., mas evidentemente que ela está lá em busca do lucro. Ela tem que visar o lucro. Se o empresário não visar o lucro, ele não pode sobreviver. E eu não acho incorreto isso. Então, eu acho que o Estado tem que ser um Estado enxuto, tem que ser um Estado prestativo, um Estado eficiente. E aí eu me aproximo das posições que, teoricamente, são mais à direita, de você ter menos impostos, menos, mas para isso você não precisa ser de esquerda ou de direita. Você tem que pensar se você pode ou não viver feliz do jeito que está.